Na realidade, situação, agora pouco acabaram de falar aí com o coronel, mas esse coronel não resolve nada, agora ainda por cima está falando para eles que o problema é do Brasil. As crianças já não aguentam mais cobre, tanto sofrimento, tanta espera, tanta demora, não é a forma, não é a forma, não é a forma, não é a forma, não é a forma de entrar lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.